Olá pra você, começa agora o Norte Investigação. Eu sou Walter Frota, jornalista do Grupo Norte de Comunicação e a partir de agora você me acompanha no programa Presente nos Estados do Amazonas, Acre e Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. No Norte Investigação de hoje você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o tenente da Polícia Militar do Amazonas, Luiz da Silva Ramos, apontado como o principal responsável pelo desaparecimento dos jovens Alex Roque, Rita de Cássia e Everton Marinho, após uma abordagem policial. O caso ocorreu no dia 29 de outubro de 2016, no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Mas antes da entrevista exclusiva, nós vamos relembrar o caso. Acompanhe na tela do Norte Investigação. Um caso cercado de dúvidas e mistério. Oito policiais militares do Amazonas são suspeitos de desaparecerem com três pessoas em outubro de 2016, após uma abordagem policial realizada em uma das principais vias do bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. De acordo com os familiares dos desaparecidos, Alex e Júlio Roque de Melo, o Everton Marinho e Rita de Cássia nunca mais foram vistos após aquela noite. De acordo com o inquérito da Polícia Civil do Amazonas, os três desaparecidos estavam retornando de uma festa em uma motocicleta. Uma câmera de segurança de um comércio do bairro filmou a abordagem realizada por dois veículos da Polícia Militar do Amazonas. E o momento em que os três são colocados nas viaturas da polícia. Um dia após o desaparecimento, moradores fizeram uma grande manifestação e entraram em confronto com a polícia. Eles chegaram a atear fogo em madeiras, incendiaram o veículo e tentaram invadir a delegacia do bairro. A polícia teve que conter os manifestantes com balas de borracha. As investigações apontam que Alex e Júlio Roque de Melo possivelmente eram envolvidos com o tráfico de drogas da região. E dias antes do desaparecimento, ele havia pedido autorização para executar três policiais militares. Entre eles, o tenente Luiz Ramos, que foi preso sob suspeita de envolvimento no sumiço do trio. As investigações apontam que o PM estava atrapalhando a atuação do crime organizado no bairro e, por isso, seria executado. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas, oito policiais participaram direta e indiretamente no sumiço das três pessoas. Grande parte dos acusados foi indiciada por triplo homicídio e ocultação de cadáver. O inquérito foi presidido, na época, pelo delegado de polícia Ivo Martins, o qual afirmou que existem várias provas que levam aos PMs como autores do desaparecimento das três pessoas. Apesar das provas e testemunhas, os policiais negam a autoria do crime e afirmam que as três pessoas foram conduzidas até a sede da SICOM para verificar se havia mandado de prisão em aberto ou não. Em seguida, os três foram liberados. O caso deve ser levado na próxima segunda-feira à júri popular. Caso condenados, os policiais podem responder a mais de dez anos de prisão, além de serem exonerados das suas funções públicas. Após sete anos de silêncio, o principal acusado de ser o mentor do desaparecimento das três pessoas, o tenente da Polícia Militar, Luiz da Silva Ramos, decidiu conceder entrevista exclusiva ao programa Norte Investigação, do Grupo Norte de Comunicação. Na entrevista, ele contou detalhes sobre o que aconteceu na noite em que ele e outros sete policiais abordaram o trio. Nós tivemos uma entrevista exclusiva com um dos principais suspeitos do desaparecimento desses três jovens. O diretor do Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação, o jornalista Elias Pedrosa, entrevistou com exclusividade o tenente da Polícia Militar do Amazonas, Luiz da Silva Ramos. Após sete anos de silêncio, o militar decidiu falar com a nossa equipe. E você acompanha agora de maneira exclusiva. Após sete anos, você vai conceder a entrevista pela primeira vez sobre o voto, os fatos. Luiz, a primeira pergunta, me diga o que aconteceu no dia 29 do 10. Dia 29 do 10 era dias anteriores à veste para dar eleições, né? Eu estava de serviço no segundo turno, do dia 28 até 29 da manhã. Foi um serviço normal, um serviço de 12 horas e quando foi no termo do serviço, acabou e eu fui para casa. A primeira viatura que estava na abordagem foi uma viatura de um, na época era um sargento. Viu três indivíduos numa moto, achou estranho, né? Porque é incomum. E como naquele período tinha muitas ocorrências de roubo de motociclista, de moto, porque os mototaxistas, eles, o que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa qualquer, né? Para fazer a corrida e chegavam em um certo canto, as outras estavam fazendo lá em espéria, em tocar, sei lá, e faziam os assaltos, né? E levavam as motos. Então, a prioridade é a abordagem, normal. Aí, como tinha, acredito que por ter os três na moto, a Guarda de São fez a abordagem. E por que o senhor foi acionado para ir até o local? O guerreiro da abordagem acionou o gigante, o gigante não, tipo, não deu retorno. E a orientação é que qualquer situação que o gigante não responda, eles recorrem para o supervisor de área, que era eu. Aí me deram, pediram apoio na rede rádio e eu desloquei lá para atender, para dar o apoio, né? A guarnição. Quando o senhor chegou lá, o senhor reconheceu algumas das pessoas que estavam sendo abordadas? Eu reconheci uma, que aí eu olhei assim, era o chefe do tráfego local. Eu reconheci, era o Alex. Ele reconheceu o senhor também? Com certeza, né? Me reconheceu. Chegou a falar algo para o senhor? Não, não. Naquele momento? Não. Depois que o senhor foi acionado para ir ao local, o que aconteceu? Você foi, levou isso para a delegacia? Eu dei a ordem para conduzir até a 4ª Cicô, não a delegacia. Porque eu já tinha informação que possivelmente teria mandado de prisão aberto a ele. Não só contra ele, mas contra um bando dele. E como eu não sabia quem era parte do bando dele, eu decidi realmente. Eu dei a ordem para levar para a Cicô, para eu consultar no sistema CISP. E quando chegou lá? Aí eu consultei. E pela surpresa que eu tive, eu não achei mandar de prisão. E fiz o que tinha que fazer. Liberei ele, ele e os outros três. Na maturacicleta? Sim, normal. Os outros dois, né? O processo consta em algumas imagens, né? De viaturas indo ao local onde supostamente ocorreu o crime. A viatura, as viaturas já se aconchegaram aí nesse local, esse dia. Se você se acorda disso. De acordo com o que está nos autos do GPS, nenhuma viatura foi no local onde supostamente houve ou não esse suposto incídio, né? Não tem. Tem gente, depois de todo esse caso, depois dele ser liberado, no outro dia, o que aconteceu? O senhor soube dos fatos? Como foi que chegou ao seu conhecimento? Bom, quando eu estava em casa, acho que foi de tarde, eu recebi um telefonema do meu pai. Aí ele perguntou assim, meu filho, tu está onde? Eu falei, estou em casa. Aí ele falou, não, tu está em casa mesmo? Eu falei, sim, senhor. Não, é porque parece que estou tentando invadir o quartel. Está dando no jornal, tem isso. Está dando no jornal aqui. E a única coisa que ele me falou para eu não ir lá, né? Mas você não sabia ainda do sumiço dele? Não, não. Mas o pai do traficante eu vi de manhã cedo lá na 5. O senhor chegou a falar com ele? Falei. Só que eu não sabia que era o pai do traficante. Eu soube que era o pai dele quando... Na instrução, né? Já no processo que eu soube que era o pai dele. Por que o senhor falou com ele? Acredito que volta assim de 6 horas da manhã, porque quando eu retornei para a base, foi quando o sol estava aparecendo já. Aí eu retornei para a base para fazer o livro. Aí eu vi um cidadão sentado próximo a uma casinha da Polícia Civil. Porque lá tem um quartel da SICOM. O outro quartel é da Polícia Civil. Tinha uma casinha onde entregava identidade. E era sábado de manhã. Já era sábado, né? Aí eu cheguei lá com ele e perguntei assim, O senhor, o senhor está esperando abrir aí para pegar alguma coisa, identidade? Ele falou, não. Eu vim ver se meu filho está preso aí. Aí eu falei, aí? Eu disse, ó, senhor, aqui ninguém está preso. Porque como essa delegacia não é em plantão, toda pessoa que é detida, presa, ela vai ou para o nono ou para o décimo quarto. Eu não fico aqui. Você é de Palmas, Araguaína, Gurupi e outras cidades de Tocantins. Essa foi a primeira parte da entrevista exclusiva com o tenente da Polícia Militar do Amazonas, Luiz Ramos, que segundo a justiça, ele é um dos principais acusados pelo sumiço de três jovens em 2016. Na volta do intervalo, você acompanha a segunda parte dessa entrevista exclusiva. É jornalismo, é investigação, é Grupo Norte de Comunicação. Não saia daí. Eu volto já. De volta com o Norte Investigação e quero agradecer a sua audiência. Você que mora no estado de Roraima, você que mora no Acre, em Tocantins e também nos acompanha pelas ondas da Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Você que sempre nos acompanha pelas redes sociais, não deixe de compartilhar portalnorte.com.br e também pela Rádio Norte FM em Brasília. Você pode enviar a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso número DDD 92, telefone 99297-2401. Para você de Boa Vista, Cantar, Mucajaí e outras cidades pertencentes ao estado de Roraima, no programa de hoje estamos trazendo uma entrevista exclusiva com o tenente da Polícia Militar do Amazonas, Luiz da Silva Ramos, apontado pela Justiça como o principal responsável pelo sumiço de três jovens após uma abordagem policial, realizada no ano de 2016, no bairro Grande Vitória, na zona leste da capital amazonense. A continuação da entrevista exclusiva, você vê agora. Procurou saber o que estava ocorrendo? Onde você trabalhava lá? No grupo. A gente tinha um grupo da Quarta Cicom, que eu fazia parte, e estavam dizendo que três jovens tinham desaparecido após uma abordagem. Aí nisso já fiquei imaginando, né? Que era o... Que era o... Isso. Que como eles falaram que era da abordagem, então o único jovem, jovem, né, que realmente teve a abordagem, que foi conduzida a Cicom, foi três. Entendi. A partir desse momento, que providência o senhor tomou? Ah, eu... Nenhuma. Nenhuma providência. Domingo já estava de serviço, por conta das eleições. Fui para o quartel normalmente, para o meu serviço, pronto. Também consta lá no processo que o senhor teria supostamente transportado, utilizado o carro para levar os portos do seu próprio carro, né, o senhor teve... O que aconteceu com o seu carro? O meu carro foi surtado. Quantos dias depois do carro? Três dias. Como foi que aconteceu? Bom, dia 1º de novembro eu estava em casa, quando eu desci o carro não estava mais lá, na frente de casa. Entendi. Tipo, eu desci e não vi meu carro e eu pensei, bom, levaram, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né? A tenente do senhor era muito atuante na área? Era. Esses documentos é de o quê? De ocorrências minhas. Esse daqui é o meu book de prisões, de todas as ocorrências que eu apareci no DIP, na delegacia. Todos esses aqui. Se for contar aqui, tem mais de 100 prisões que eu fiz na área de serviço, trabalhando naquela área lá da Quarticom. E de todas elas, eu nunca fui denunciado na corrigidoria. Aqui eu tenho o meu nada consta. Esse daqui é o nada consta da corrigidoria. Ela foi emitida no dia 2 de março de 2017. Eu pedi para a minha advogada juntar, que era para provar que eu sou um cara atuante e não tive nenhuma conduta que pudesse manchar a minha vida na instituição. Entendi. Então, o senhor estava incomodando os criminosos da área. O senhor chegou a receber algum tipo de ameaça? Não diretamente, mas eu ouvia os informantes dizendo que era para ter cuidado e tudo mais, mas nada direto. Luiz, o Ministério Público aponta você como principal acusado. Você teria algum motivo aparente para matar o Alex? De acordo com a denúncia, é porque eu fui ameaçado de morte. Sempre policial é ameaçado. Todo policial é ameaçado. Não, e não é só isso. O Alex também é acusado de ter matado o marido de outra traficante. Entendeu? William. O nome de William. O marido da Marcia. E também a Lívia Comunicada. Ele matou a Lívia na frente dos netos, não foi isso? Na frente dos netos, na madrugada. É. Entendeu? E ainda tem a mãe de um deles, que é o Vegas, que eu disse que certa vez ouviu alguém passando numa moto e sabia que aquele estilo era pro Alex. Então é todo um contexto que foi ignorado e eles se concentraram só nele. Entendi. Nem eu e ninguém da guarnição. Então eu queria que o senhor olhasse pra aquela câmera ali que tá fechada no senhor e uma aqui nessa, né? E falasse com a família deles. Porque a família acredita fielmente que foi o senhor, né? Então eu queria que o senhor falasse a sua versão e dissesse que de fato não foi o senhor que cometeu esse... Ninguém sabe o que aconteceu na verdade, né? Isso. Eu particularmente, nem eu nem minha guarnição tá envolvido, se é, se eles estão mortos. Que isso não tem como comprovar, né? E o que eu posso falar é que tá nos altos. Se estão mortos, eu tenho toda a certeza que não foi a guarnição. Não foi ninguém que estava a que se visse naquela noite. Pode ter sido um traficante rival, que é possível, né? Ou o parente de alguma vítima dele, porque ele tinha várias vítimas. Mas não fui eu. Como vocês puderam ver na reportagem, o tenente alega inocência. Mas vale lembrar pra você de casa que todo inquérito montado pela polícia civil, pela justiça, aponta que ele tem envolvimento e que seria um dos principais acusados pelo sumiço dos três jovens. Em um dos trechos da entrevista exclusiva, é possível identificar o áudio cedido pela polícia civil em que ameaça três policiais. dentre esses policiais, o tenente Luiz Ramos. Inclusive, o áudio foi confirmado pela polícia civil e o próprio tenente teve acesso a essa informação. Ele alega que lá no bairro Grande Vitória ele seria muito atuante e por isso estaria incomodando os traficantes que teriam dado essa ordem para o Alex, que foi identificado nesse áudio. Um detalhe pra você que nos acompanha, porque os oito acusados do sumiço dos jovens, os policiais, vão a júri popular no dia 6 de novembro, já na próxima segunda-feira. Com relação à alegação de inocência por parte do tenente, é claro que cabe à justiça averiguar e, de fato, constatar e provar que realmente ele teria participado nesse sumiço. Mas, como ele mesmo diz, que não teve participação, eles apenas levaram os três para a delegacia e, a partir dali, essas pessoas desapareceram. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp DDD92, telefone 99297-2401. Não esqueça, você de todo o Brasil, que o Norte Investigação está de olho. Mende a sua sugestão e da apple n네. Mende a sua sugestão quelques- Four Stories